Música Balancetes, embargos, cautelares e editais. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 45 processos na tarde de quarta-feira, 19 de agosto. A sessão remota contou com as presenças dos conselheiros, conselheiros substitutos e do procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. O presidente do tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão, que teve duas sustentações orais. A advogada Márcia de Oliveira e o ex-prefeito de Campos Belos, Aurolino José dos Santos, Ninha. Confira o resultado dos julgamentos no site do TCM e mais informações nas redes sociais. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.